Vai começar a temporada de leilões da Casa Branca e novamente são três leilões, provando e comprovando. Casa Branca, a casa das grandes oportunidades. Para abrir os trabalhos com força total, dia 18 de março, segundo leilão virtual Elite Casa Branca. A consagrada genética Nelore, com ofertas de matrizes, reprodutores e aspirações especiais. 27 de março, você confere a tradição do leilão outono Angus Casa Branca. Matrizes e reprodutores selecionados, com padrão de qualidade superior. Vamos buscar nos melhores plantéis do mundo animais para agregar ao nosso plantel. A gente faz questão de oferecer para os nossos parceiros todo um respaldo. Se ele precisa de uma assistência técnica, uma assistência veterinária, questão de manejo, nós estamos à disposição. E também com as fêmeas, todos os animais que a gente vende, a gente tem uma oferta que a gente dá duas doses de sêmen por fêmea, para os parceiros, para eles poderem dar continuidade nos projetos deles. O melhor da genética internacional, avaliados e provados em território brasileiro. E acho que hoje o Angus Casa Branca já virou uma referência, né? Acho que a gente, foi um trabalho aí ao longo desses anos que garante a qualidade do que a gente está ofertando. 28 de março, a vez do leilão outono Brama em Casa Branca. Muita consistência genética, em matrizes e reprodutores funcionais, com um alto desempenho, rigorosamente selecionados e avaliados. E essa oitava edição vem com também uma excelente oferta de Brama. É a primeira vez que a Casa Branca está ofertando uma quantidade também de Brama vermelho. Essa é uma leilão bem balanceada entre Brama cinza e Brama vermelho. É uma vacada parida, muito bem parida. Fêmeas para ser doador em qualquer pantel. Uma oferta de muita qualidade também da raça Brama. Então, você que quer constituir pantel, pegando uma carona, os principais investimentos do mundo em Brama e Angus, o outono talvez seja a oportunidade mais acessível para você fazer um volume de gado e comprar esse gado para montar o seu plantel e fornecer os seus touros aí na sua região. Um dia para o Angus, um dia para o Brama. Dia 27 e dia 28. Vamos estar aqui em Casa Branca com portas abertas para oferecer ao mercado realmente animais de destaque, com a garantia Casa Branca em todos os aspectos. Acompanhe o Autoplay Casa Branca e saiba mais.